Olá! Galera, aqui está o Flamandrack, eu estou de volta com o PES 2015 e hoje para mais uma dicas para vocês, galera. Sim, parece besta, parece que, ah, pênalti todo mundo sabe bater, mas não é bem assim. O pênalti aqui no PES 2015 está um pouquinho complicado, não é complicado, é fácil, só que tem muita gente tendo dificuldade. Então eu estou aqui para ensinar para vocês, para vocês terem mais prática a como abater pênalti. O pênalti tem várias formas de se bater, tem como você bater forte, colocado, cavadinha, enfim, tem vários modos. Eu vou ensinar todos para vocês, aí vocês verem qual é o mais fácil para vocês fazerem, beleza? Então vamos lá, primeiro, você vai escolher o lado que você quer, mas sem apertar. Eu aconselho a vocês a apertar o botão para chutar para o gol e o lado ao mesmo tempo. E sempre lembrando, não passe muito do meio da barrinha que está aí em cima da formação. Na formação não, em cima do radarzinho, onde vocês estão vendo, não passa muito do meio. Presta atenção como que eu vou bater esse pênalti com o Cristiano Ronaldo. Passou um pouquinho do meio, mas não muito, mas a bola foi no ângulo, certinho aonde que eu queria, o lado que eu escolhi. E aonde a força que eu coloquei na bola. De novo, agora eu vou bater do outro lado. De novo, um pouquinho, agora foi no meio certinho. E a bola foi mais para o meio, por causa que eu esqueci de colocar para o lado. Não esqueci não, apertei justamente para ir no meio, mas era para ter colocado no canto. Agora eu vou colocar no canto para vocês verem. Passei muito, provavelmente essa bola ou vai para fora, exatamente, ou errei esse pênalti. Então, como eu estou dizendo para vocês, sempre no meio ou pouco antes disso. Exatamente nesse ponto aonde que eu coloquei aqui agora, isso é fatal. Aí é gol, não tem como não ser gol, porque sempre vai ser gol. Mas você falava, André, mas eu gosto de bater muito mais forte na bola. Então eu vou pedir para vocês o que é o seguinte. Segure o botão RT, ou se não o R2, aí depende da plataforma que você joga. Aí vai ficar muito mais fácil, cara. É só você escolher o lado que você quer e fazer a mesma coisa como o primeiro, mas segurando o RT. Que ele vai cobrar com muito mais força esse pênalti e vai ser gol muito fácil. É claro, se eu vou acertar o lado, vai dificultar um pouquinho para a sua cobrança. Vale lembrar também que sempre que você escolher um jogador destro, ou se não o canhoto, o lado oposto dele, que nesse caso seria o Cristiano Ronaldo chutar para o lado esquerdo dele aqui, fica um pouquinho mais difícil. Então tem que ser um pouquinho mais fraca as cobranças, senão você vai acabar errando esse pênalti. Porque se você errar a força chutando para esse lado, ele vai chutar para fora. Por causa que ele pega um impulso jogando a bola muito mais forte e acaba jogando a bola para fora. Existe um modo que é muito fácil bater pênalti, mas que eu não aconselho é quando você joga com um amigo do lado. Jogando em tela dividida. Por quê? Porque é exatamente mostrar o guia de ajuda. Ele mostra esse guia onde está ali no goleiro agora e você escolhe o lado onde você quer. Jogando com um amigo do lado vai ficar muito fácil para ele saber onde você vai bater esse pênalti. Vocês podem ver aqui, é muito fácil. É só você segurar o RB ou se não o R1 aí, dependendo da plataforma de vocês, e escolher o lado que vocês querem bater esse pênalti. Isso é muito fácil, facilitou muito a vida. Aqui ó, vou bater no ângulo ali, se você escolhe a força também não pode ser muito forte. Sempre aconselho vocês a colocar ali na barrinha no meio ou passar um pouquinho do meio. Pô, é gol na certa lá. De novo, no ângulo, o goleiro dificilmente vai pegar porque a bola é muito forte. Se ele acertar o lado pode dificultar um pouco. Mas a maioria das vezes chutando assim é gol. Jogando contra a máquina, cara, contra o computador, vocês vão se dar muito bem. Eu vi que muitos de vocês pediram para eu dar dicas de pênalti, estou dando dicas para vocês aqui de pênalti. Que é fácil, mas porém, se você não saber, fica meio que complicado. E agora eu acho que chegou o último, né? Que é a cavadinha. Muita gente não sabe como fazer aquela cavadinha. Bom, segure seu botão LB ou se não L1 aí, dependendo da sua plataforma de novo. E aperta até a metade novamente. Que ele vai dar aquela famosa cavadinha. Famosa cavadinha. Pode ser um pouquinho mais forte, mas se você apertar muito mais forte, a bola vai passar por cima do gol. E é isso, a gente não quer isso, né? E essa cavadinha jogando contra a CPU, a CPU dificilmente ela fica parada no meio. Então é muito fácil vocês fazerem gol na CPU batendo dessa forma, galera. Bom, pênalti não tem muito segredo, é somente desses modos que tem para bater o pênalti. É fácil, porém... Desative. Olha o videogame aí, pensando que eu estou falando com ele. É fácil, porém, mas requer um pouco de treino. Por caso que senão vocês vão acabar errando. De besteira, né? Um pênalti, uma oportunidade de gol. Goleiro pegar, beleza. Agora se está para fora, pênalti eu acho que é complicado. O goleiro está pegando, ele acertou o canto, beleza, né, cara? Mas chutar para fora no pênalti é embaçado, né? De verdade até vai, né? Depende do dia. Mas agora no videogame não, né? A gente não pode errar um pênalti no videogame, que é uma coisa muito fácil. E esse guia aqui de ajuda ficou muito bom. E isso facilita muito jogando contra a CPU. Jogando contra a mídia do lado você vai ter que ser muito bom, né? Você escolheu um lado, rapidamente fora para o válvado, o outro já chuta. E o cara... Mesmo assim o cara vai saber o lado que você colocou. Então vai ser muito difícil para você bater pênalti com essa ajuda de guia. Mas mesmo assim, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like. Adicione os favoritos. Que dessa forma vocês me ajudem muito na divulgação do vídeo e do canal. Galera, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!